E no A Dica do dia de hoje, vamos falar sobre 3 erros que você comete com a sua airfryer e pode ser que não esteja sabendo. O primeiro é não usar o vinagre para fazer a limpeza do cesto. Gente, usar isso aqui para fazer a limpeza do cesto é mágica. Como é que eu faço a limpeza do meu cesto com vinagre? Eu coloco um dedinho de vinagre de álcool, 6%, aqui no cesto da airfryer, coloco a água e aqueço. Coloco a airfryer, olha, na temperatura mais baixa, no caso da minha é 80 graus, deixo por 5 minutinhos, aquecendo e fazendo a limpeza. Sai muito, muito, muito limpinho. E eu já vou engatar com o primeiro erro que eu vi aqui na internet e eu fiquei louca. Porque eu vi gente, presta atenção, eu vi gente limpando airfryer com sabão em pó. Os cachorros até ficaram bravos, gente. Onde já se viu limpar airfryer com sabão em pó? Sabão em pó, perigoso. Os ingredientes químicos do sabão em pó reagindo, deixando resíduo dentro de um lugar onde a gente tem comida. Não, não pode. Pode ser, o sabão em pó ele é mais alcalino mesmo do que os detergentes de pi e tudo mais. Para tirar gordura. Ah, é super eficiente, mas o que você está comendo depois de limpar a sua airfryer com sabão em pó? Então, minha amiga, meu amigo, pense muito bem antes de fazer essas vidas, essas receitas mirabolantes que podem comprometer a sua saúde. Então, limpar com sabão em pó airfryer, nem pensar. Um segundo erro que aparece muito em relação a airfryer, na verdade o terceiro eu vou deixar que é o mais comum, que muita gente não sabe e eu quero saber de você. Mas esse segundo erro também é bem comum. Porque tem muita gente que fica no desespero, terminou de usar o aparelho, já quer tirar, sair correndo. Vou desconectar tudo, vou fazer tudo e com ele ainda quente, já coloca embaixo da pia para lavar. Esse é o caminho mais certo para você diminuir a durabilidade do seu aparelho. E por que eu estou te falando isso? A hora que você tira ele quente e coloca para lavar na pia da cozinha, você cria um choque térmico que além de deformar o aparelho, o formato original, você abre espaço para realmente diminuir a durabilidade. Então tem que esquentar e tem que esfriar, gente. Não pode sair quente, é que nem fogão. Não pode sair quente e jogar água fria. Olha quanta gente fazia, gente, é assim. É porque no nosso desespero, já vou fazer rapidinho, o que você pode fazer com ela morninha? Você pode passar um papel toalha e tirar os resíduos de gordura enquanto está morninho, que é mais fácil de tirar. Mas lavar, fazer o choque térmico, não faça, porque não vale a pena. E o terceiro erro é um erro muito comum, infelizmente, e que é o básico. Assim que a gente recebe a nossa fritadeira sem óleo, nós temos que fazer a cura do cesto da fritadeira. E o que é a cura do cesto da fritadeira, gente? Panela antiaderente é a mesma coisa. Antes do primeiro uso, você vai passar uma camada fina de óleo na superfície antiaderente da panela, vai aquecer, no caso da fritadeira também, olha, temperatura baixinha, 10 minutos na temperatura baixinha, aquece com o óleo, deixa fechada, deixa esfriando. Tira o excesso de óleo, faz isso uma vez, pode fazer duas, é curar o revestimento, depois faz a lava e pode usar. Por quê? Que é para garantir a maior durabilidade e o melhor desempenho do seu revestimento antiaderente. Quero saber se você faz cura aí das suas panelas ou se você já fez a cura do cesto da sua fritadeira sem óleo quando você usou. Se você já fez isso, não sabia, tem que fazer para realmente garantir a durabilidade. Além disso, revestimento antiaderente, só mexer com objetos de madeira, bambu ou silicone, porque objetos metálicos vão danificar o revestimento. E aí, a partir do momento que a gente danificou, gente, não adianta chorar sobre o leite derramado. É ir atrás de resolver um problema que praticamente não tem solução, tá? Então, pensar sempre nisso para a gente cuidar e manter os nossos investimentos. Nós acreditamos que é um bom investimento, uma fritadeira sem óleo, mas é importante também que a gente sempre cuide delas. Um beijo!